e já entrei aqui em outro jogo é o último agora para encerrar essa tarde maravilhosa jogando e eu entrei aqui por para encerrar o último é a menina do vestido vermelho ou seja já tá aqui gente a meu deus é o leque eu sofro na vida leque ai o leque me tira daqui pelo amor de deus eu só sofro velho a menina nasce do meu lado vai capeta olá ao dia de ouvir o leque foi o primeiro Fui o primeiro a morrer, eu fui o primeiro, ó, vou fazer ele feliz, por favor doi, não, ele dá obrigado primeiro, tipo, é só eu clicar aqui em cancel, ó, chamando os outros, adianta que isso, a menina aqui, meus meninos, tá muito bem, vocês, tá bem, menina, tem duas bolas, né, fica a menina ali, vamos expectar a capeta aí, deixa eu ter um dibe bem gostoso nela, deixei um minuto ela ali, a menina, ela tá parada, ela caiu o corpo da outra ali, ela caiu, é melhor mostrar essas partes, porque eu já morri, não quero mostrar não, só vou mostrar o fim, quem ganhar, ganhou, eu ia... Então a peste lá, ganhou, meu Deus, eu fui morrer lá cada vez, que enxaqueca, cada vez é quente, ardendo, uma tontura, gente, então, eu, então, quando você entra no jogo, você já ganha um emblema novo, entendeu, aqui, ó, eu tô com zero, não sobrevivi nem uma vez, é, abandonar de school, não, véi, ah, não, menino, você vai ter que fazer esse bagulho, ah, escolheu, ah, escolheu o escritório, véi, ah, não, os mapas mais ruins, é, esse aqui, e o, é, aqui, ó, acabei de falar, já não lembro, ah, a menina deu respaldo, até nasceu, deu um reiniciar para não querer ser a menina do vestido do vermelho, e aqui, gente, você pode comprar vários bagulho, aqui, ó, o rádio, você coloca a música do, do capiroto, para atrair a menina do capiroto, é, é, carredor, mais rápido de cristal, é, impulsador de visibilidade, e impulsador de velocidade, aqui você pode comprar as tochas, você vai comprar as tochas, a diferença, porque é, é um vermelho, outro verde, outro azul, e o mapa exclusivo da Aditum, Cidade Morta, é, esse aqui é bom, porque é mais livre, é mais aberto, e dá para a gente pegar fogo, mas aqueles mapas ali, eu fiz, assim, você viu que nem a menina quis ir, porque o mapa é tão ruim, que até a própria menina aqui, o mapa é fácil para o, para o, para a menina do vestido vermelho, mas nenhum jogador quis ir, o mapa ser tão ruim, porque, gente, aquele mapa ali, que, meu Deus do céu, se não acontecer nada aqui, a gente corta, corta, o 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 eu a o o o a calma a pia torta ah, já vem para mim, gente, eu não terminei o cristal ok e a outra vez toda bugada vai morrer e eu aqui de boa não vai lá e morreu agora eu quero ver agora o baião ai menina sai de perto de mim ai já vou morrer ai menina 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 calma vamos para de mim sai de mim você está estressada velho eu dou um gilbre aqui nela sai menina eu estou muito estressada calma relaxa então e aí 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 pai estamos dentro de uma prisão aqui eu tô preso o meu deus do céu ainda não carregou e tem grade eu eu tô praticamente preso vamos bora cagar aqui eu vejo uma privada bastante tarde eu quero cagar mentira eu vou sair daqui a gente que o capeta me prende aqui a sair eu tô ganhando só ponto porque é os bagulho estão saindo lá ganhei dois pontos porque estão saindo a gente então na última partida é o povo chamando aqui ele está camperando então ela tava camperando o que está então é isso gente não confere o bagulho não confere meu deus gente a outra lembra do eu night é fila de raque não não estava de raque ela só tava camperando gost village village fantasma ou vila do fantasma ou fantasma de vila não sei também quer ver que a ela tá aqui quer ver que eu tô mais forte ela vai tá aqui eu vou morrer de novo eu já tô sabendo aquele mapa que eu morri gente vamos vamos eu quero que monta todos os mapas já mostrei o escritório lá que aquele mapa do madame starry gente coisa no centro desse jogo você ganhou lembrei mas não sei se eu falei que isso é um emprima somente por visitar o jogo que isso que isso é o leque aaaaaaaaaaaaaaa que leque eu sei que o que tá acontecendo na outra fala ali Oh Deus Jesus quer dizer disse Não, ele disse Senhor Jesus, alguém ajude ele Ele está vivo O que aconteceu? Será que o bagulho lá A capeta está atacando Olha, estou quase terminando Estou quase terminando Falta um século ainda Eu só vou sair daqui Quando eu ganhar meus pontos por honestidade Ué, já tem três cristal já pronto Ah, falta esse aqui Eu acho que o capeta não está atacando não Ou está camperando algum cristal, quer ver? Olha lá, está camperando o cristal, gente Ah Pelo amor de Deus E aí Nós estamos vivo Aqui, que legal Eita menino, ela está bugando Ah, velho Quer ver? Quer ver? Eu não vou lá não Essa capeta que vem aqui Eu vou tentar subir aqui Bora, gente Essa tocha é ruim, viu? Filomena Alguém tenta... Olha, só tem nós dois Olha Vixe Vixe Quer ver? Quando ela... Olha lá, matou Quer ver que ela vai vir? Ai, menino Ela está vindo 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 Beleza Quer ver? Quer ver? Ela está vindo Ela está vindo Ela está vindo Ela está vindo Sai de mim Capeta Vai pro... Ai, eu morri, gente Não tinha como Ela estava campeonando demais Não tem como ir Gente, meu Deus do céu, velho Eles deveriam colocar um sistema Que quando o capeta É... Fica perto do cristal O cristal vai... Vai aumentando o bagulho lá sozinho Entendeu? Ai, eu quero ver neguinho ficar perto Eu não falei neguinho Neguinho não, gente Meu Deus Porque... Quero ver alguém ficar... É... Está perto Ai, Fátima Fátima Bernard Pra quem foi me lembrar dessa capeta Ó, esse aqui já é outro mapa diferente Ó, esses de cima São mais fáceis Então eu vou fazer o mais difícil Porque é dentro da casa Entendeu, gente? Esses aqui são mais fáceis Eu vou fazer esse daqui Ah, não Esse daqui Tem que deixar por último Porque aqui Tem como dar regkit Aí você ganha Mais oito embremas ali Quando você tiver For a capeta Você pode dar regkit Mas... Somente pelo embremas Nessa conta aqui Eu acho que eu não dei Ó, eu vou pagando de casa Eu estou falando Que isso é o mais fácil É... Ali, ó Quer ver se ela me vê? Ela vai correr atrás de mim Aí eu disse Eu estou quase chorando aqui Meu Deus do céu, pega Ele mandou somente um cristal Fazendo nada Pega, Alec Meu Deus do céu, gente Pega Pega Alec Corre aqui Ainda, querida Conheço Ah, terminou Essa aqui a gente vai ganhar Tá de boa, gente De boa Na nave Ela está camperando Meu Deus Quem não campera nesse jogo aqui Eu Acho que eu nem vou ser nesse vídeo Quer ver que eu vou encerrar o vídeo Eu não vou ser? E eu não consigo ganhar, gente Eu não... Ó lá Mata a luz dessa menina Não me viu Não me viu Passa por aqui Eu vou lá no outro cristal Faltou dois A gente vai ganhar A gente vai ganhar Tem cinco ainda, gente De nove A menina Oi, tudo bom? Ô, louco Você chegou e iluminou a minha vida Entendeu? Entendeu a sacada Que estava tudo escuro aqui Entendeu? Entendeu? Menina Pra que esse chapéu? Meu Deus do céu Terminamos Nós terminamos Vamos pro outro Quatro de cinco Agora ela está camperando Ah, gente Eu vou entrar Eu vou morrer Eu vou morrer tentando Ah! Ah, que susto Essa puta Ah! Gente, vai, 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 vai Vai dar o dibre O dibre O dibre do Ronaldinho Gaúcho 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 Mano, a desgraçada Não vai procurar o outro Ela Ela Camperando Gente, ela tem a localização De todos Mas ela Quer Quer Estar aqui Camperando No bagulho Meu Deus do céu A gente aprenda a jogar Mentira, gente Pode camperar Quando quiser Seja que eu já morri Pode camperar Ela sabe onde tá Porque não vai lá Matar Não é camperar Porque Se vocês sabem A localização De todos É o grafado É isso Ué Mano É um camper Chamando outro de camper É o grafado É isso Um camper Chama outro de camper Parabéns Um camper Chamando Outro de camper Engraçado Porque Todo mundo Camper Camper Um engraçado Porque todo mundo Camper Engraçado Que é todo mundo Camper Ah não Escolhi o mapa Escolhi Não Eu não me mexo Nesse mapa Quem escolheu Esse mapa De escola Que faz o mapa Faça o mapa Quem escolheu Esse bagulho Porque Meu Deus Que mapa Apertado Aí Ó Meu Deus Meu Deus do céu Ah eu vou lá Pra fora Venha 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 Ih a capeta Não cai não Oi 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 O que é isso Escuta Eu estou escutando Porque a menina A menina quer me matar Aqui Olá Ó eu Aqui Ó eu Com minha arma Laser De alienígena Eu acho que é de zumbi Ó lá A menina matou Porque a mãe Chamou na hora A mãe gosta de aparecer nos vídeos Mata Entendeu? Mas quem escolheu esse mapa escola Pra mim eu não iria jogar mesmo Jogar esse mapa escola Eu não iria jogar Porque quem escolheu Que faça o mapa Entendeu gente? Porque não é possível Esses dois mapas são mais ruins Ó o mapa O mapa Casa Assombrada Vai ser escolhido A gente já foi prisão Bora ter lab gente Porque a gente não viu ainda É eu não mostrei no vídeo Ó a menina Sentada em cima Virou o que? Mali Cyrus? Eu chamava ela de Mar... Mar... Ah Esse aqui ó O mapa do... Esse mapa aqui é utilizado Em vários jogos do Roblox Ah a capeta Tá subindo Ai meu Sobe em cima da Ah eu caí Ah não Cadê a menina? Ela tá vindo de mim Me persegue mano Ah... Ah vai vai Sai daí Sai Me persegue Vai não Cadê? Cadê? Eu vou lá pra cima Eu vou lá pra cima Eu quero fazer o de cima Eu gosto de fazer o de cima Aqui O povo que se lasca Pra fazer o de baixo Ó o povo que fizeram ali Gente eu vou lá pra cima Eu vou deixar aquele dali por último Porque dali Quando a capeta vem Ela pode cair Igual eu caí Igual retardada Ah não Que a penúltima partida Que a outra não foi Uma partida Vou aqui em cima Ah só tem 4 pessoas gente 4 de 7 A gente não vai conseguir Ah e tem gente subindo A gente não vai conseguir Ô louco Eu tô comendo um cristal O que é isso? Ô cristal Que tá comigo comendo Ah subiu agora Né safada Ô menina Quem vai lá Ela tá camperando Lá de baixo Ela tá camperando Lá em baixo Se eu fosse você Vamos dançar Tá quieta Ai Deus Que raça A menina Que é quieta A menina Que me pega aqui Ela é aqui Olá Passou direto Me chamou de idiota Que é a menina Louco Reportei Olha que você é besta Vou matar com tanto gosto Essa menina Pena que eu nunca Sou escolhido Morreu Alex Caiu Baixei todo o bagulho Ah eu morri também É camper É assim Pelo menos ela foi lá Em cima Ela não camperou Ela foi lá em cima Mesmo Se eu soubesse Que ela tava vindo Eu já estaria caído Quem é o idiota agora Será que a menina Chamou a menina De idiota E aí eu falei Se que fosse eu Ah escolheu o mapa Físico de novo Quem escolheu Que faça o mapa aí Ué Olha lá Vixe a menina é doida A cabeça Bora menina Ah a menina Não vai passar faca em ninguém Desencosta de mim Cai de pé de mim Eu bailado não bailão Olha aí Gente a capeta Tá deixando a gente Fazer os bagulho aqui Nunca vi uma capeta Bondosa Tô louco A gente já vai terminar Ah mas não vale Eu não ganhei É porque Eu tô ganhando Porque ela tá deixando É assim não vale Ah assim não vale Vem com o ciclo E aí Galera Estamos aqui no banheiro Vou dar uma cagada Aqui gente Vocês fazem os bagulhos Pariu Bora Mais escravo Terminando esse bagulho Uai que isso aqui gente Coronavírus Agomeração Ai meu Deus Vou sair daqui Por favor jogo Eu só quero uma vez Por favor Vou mostrar como se joga Por favor vai jogo Escolhe pra ser o capeta Ela Saiu Eu sou Meu Deus Que histórico Vou matar todo mundo Toma 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 na budinha Nossa Primeira pessoa Sai daí Gente eu não consigo Eu não vou mostrar Como é que se joga Pelo menos Eu não tô cooperando Na verdade eu tô cooperando Porque essa menina Não quer sair daqui Ah mas Ah mas Todo mundo saiu Na minha vez Não vale Ah não vai valer Eu queria matar o set Não vale Cuidado alguém está destruindo um cristal Ah mas só tem dois Dá até pena Toma menina Foge agora Ele fugiu ainda Ah só matei duas Os outros três saíram Cadê o Ué Por que eu tô sentado Ué Cadê a luz Ah ela tá lá em cima Ah ela tá lá em cima Tô sendo que me engana Ué Cadê Olha ela que é Surpresa Aguinho de ver Fazer uma surpresa pra você Peraí Ah eu caí Pera Deixa eu terminar esse cristal Que tu vai ver Ah ela terminou E eu ainda tô Meu Deus Demora muito Por que eu demoro Tanto assim Cês sabem o que cê não vai conseguir Só falta você Na minha vez eu caio né Na minha vez Eu toda hora eu caio Bora menina Morre Cai logo aqui na minha faca Tá atrapalhando o vídeo Não quer morrer Eu hein Toma Já levou uma Levou Delícia 4 pontos Terminar por aqui Ah ganhei 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 um embrema Vitória como a capeta Aí sim Gostei demais